Você já deve ter ouvido falar em fixação biológica de nitrogênio, mas você sabe como é que acontece? Eu sou Mané Cozago, consultor agrícola do Centro Agricológico Acati, e você está no canal Campo Produção. Se você curte conteúdo agro, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. 78% da atmosfera é constituído por nitrogênio, que ele está ali na forma de N2, que é o nitrogênio atmosférico. E alguns micro-organismos têm a capacidade de transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia, fixando ele ali no solo para ser utilizado ali pelas plantas. Essa transformação, essa fixação, ela vai se dar através de uma enzima chamada nitrogenase. E essa reação química a gente pode expressar ela pela seguinte fórmula. O nitrogênio atmosférico, junto ali com a ATP, que é a adenosina trifosfato, mais os elétrons e mais os hidrogênios, eles vão ali se transformar, vão dar ali duas moléculas de amônia, uma molécula de hidrogênio, 16 moléculas de adenosina difosfato, então essa adenosina trifosfato, ela se quebra e sai um fosfato. Então a gente tem também a formação de fosfato inorgânico. Isso daqui é interessante, então na fixação biológica de nitrogênio, a gente vai ter também uma formação de fosfato inorgânico que vai ser absorvida ali pela planta. A amônia produzida ali pela enzima nitrogenase, no processo ali de transformação do nitrogênio atmosférico para a amônia, ela não é assimilada ainda pelas plantas. Então lembrando ali, a gente tem um vídeo também que fala sobre as funções do nitrogênio, fala um pouco melhor da assimilação do nitrogênio pela planta, a forma que ela é. A gente vai deixar no card aqui em cima, em algum lugar aqui do vídeo. Então essa amônia, ela precisa se transformar em nitrato. Esse nitrato, ele vai ser transformado como? A partir de um processo chamado nitrificação. E o nitrato aí sim, ele vai ser absorvido pela planta. Então é muito importante a fixação biológica de nitrogênio para todas as funções, até na produção agrícola, a gente usa bastante leguminosas que fazem simbioses com essas bactérias diazotróficas, que a gente chama de bactérias diazotróficas, essas bactérias que possuem as enzimas nitrogenases que vão fazer essa fixação. Então a gente tem as bactérias que vão de vida livre, a gente encontra elas no solo, e também em associação aí com essas leguminosas que a gente acabou de falar, formando os nódulos, né? Então através desses nódulos que elas vão fixar o nitrogênio. Então a gente pode utilizar essas leguminosas como uma adubação verde, por exemplo, né? Se você quer saber mais como usar adubação verde e tudo, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Hoje eu fico por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo.